Oi gente, tudo bem? Aqui no meu lado está acontecendo a construção ou a montagem da Octoberfest aqui e eu vou lá agora mostrar um pouco como é a situação lá. Hoje é terça-feira e a festa vai começar esse sábado dia 21 de setembro. Setembro é porque se chama Octoberfest, se acontece em setembro, mas isso é por causa do clima. Outubro já é muito frio e chuvoso. Eu tenho aqui um passe, vou mostrar para vocês. É para ser assim e só com um passe assim você tem acesso ao espaço da Octoberfest porque geralmente é fechado para quem não tem passe assim. Eu recebi esse passe e vou lá agora para gravar e mostrar um pouco e mostrar como é a Octoberfest antes da abertura. Então, esse é o passe, a identidade. A empresa é Kefa, é uma das tendas aqui e meu nome e já cheguei aqui na entrada. Então, realmente não todo mundo pode entrar aqui. É fechado. Eu preciso achar uma segurança agora que vai me deixar entrar aqui. Então, estou aqui agora na rua principal com todas as tendas grandes na esquerda e na direita. E tem um monte de carros e caminhões aqui construindo tudo. É agora nos últimos dias antes da abertura. Tem muita coisa acontecendo aqui. E tudo vazio ainda. E no sábado vai ficar super lotado aqui. Nossa, está passando lá. Então, aqui estão construindo tudo. Agora estou aqui no espaço. Eu queria mostrar as tendas a vocês e descrever, apresentar cada tenda a vocês. Aqui está normalmente rolando a construção. Então, vou ver o que eu posso mostrar. Mas é, aqui é a rua das tendas. Vou passar lá agora e mostrar cada tenda pelo menos de fora e falar um pouco qual é tipo tipo a característica dessa tenda e assim vocês também podem decidir melhor onde vocês vão. Vamos lá. Então, lá fica a entrada principal. De lá você entra geralmente e depois aqui começa a rua das tendas que vamos descer agora. Então, aqui nessa rua, na direita e na esquerda sempre ficam as tendas. Acho que são uns dessas seis tendas, se não me engano. Vou escrever aqui embaixo. E aqui na esquerda já fica o primeiro a Fischer Froni. Então, aqui tem a tenda da Fischer Froni. É uma tenda onde tem peixe. Não é tão grande como as outras, mas também bem legal. Eu gosto de vir aqui. Aqui estou em frente do Ambros Tchutzenzelt. Aqui tem cerveja da Paulana. Ainda quase nunca entrei. Não consigo dizer muito sobre essa tenda aqui, mas é grande também, como dá pra ver. Essa aqui é a tenda da Tchutzenzelt. Então, seria churrascaria do Boi. Então, dá pra ver o gado grande que estão grelhando. E, realmente, eles servem também esse prato lá dentro. Dentro tem cerveja da Spaten. É uma das grandes tendas também. E também sempre bem animado lá dentro. Aqui está a tenda da Tchutzenzelt. Aqui está a tenda da Tchutzenzelt. É uma das minhas tendas favoritas. A tenda da Hacker. É bem bonito lá dentro. E, claro, da de fora parece bem legal. E aqui se fala que vai mais um público mais jovem, que gostam de festejar muito. Então, aqui sempre tem muita festa e animação. Aqui fica a tenda da Augustina, uma marca de cerveja famosa daqui da cidade. Pra mim, a melhor cerveja também. E lá vão mais as pessoas de Munique e mais um público tradicional daqui da Baviera. Aqui fica outra tenda que eu gosto muito. A tenda de Schottenhamel. A banda é muito, muito boa. Recomendo muito. E também é aqui onde acontece a abertura do primeiro barril pelo prefeito de Munique no sábado, a meio-dia. No Schottenhamel. E aqui no outro lado tem a Breuerusel, da cervejaria Pchoa ou Hacker Pchoa. Também é uma tenda que gosto muito. A banda é muito boa também, então recomendo muito. A tenda da Paulana aqui no fundo. Muitos vão lá também porque Paulana é uma marca de cerveja que é muito conhecida no exterior. É bem legal também, já frequentei muito aqui. A banda é boa e é bem grande também. Paulana vincera Fendel. Esse aqui no fundo é a tenda da Löwenbroi. Mais uma cervejaria daqui de Munique. Também é bem grande e é famosa porque tem esse leão aqui em cima que de vez em quando até solta um grito. Aqui fica a tenda Schutzenfestsel da cervejaria Löwenbroi. A cervejaria Löwenbroi também. É bem grande e aqui geralmente se fala que vão as pessoas jovens de Munique. e um pouco mais chique. Mas isso é só a reputação. Também não dá para dizer tipo, ah lá só vão tal e tal pessoas, lá só vão tal e tal pessoas. E também preciso dizer, nunca tem garantia que você consegue um lugar numa tenda se você não fez reserva. Mas eu também, eu nunca reservei mesa em uma tenda e sempre tem alguma possibilidade com um pouco de paciência de ganhar um lugar. Também as pessoas dividem a mesa aqui. Então se tem um pouco de espaço, você pergunta, ah tem vaga aqui ainda? E assim também você faz amizade bem rápido também. Então assim funciona. Então entrar, procurar um pouco, falar com as pessoas. E vocês podem entrar em todas as tendas, vocês não pagam ingresso nem nada. E vocês podem ver qual tenda vocês gostam mais, onde vocês gostam da atmosfera, da música e é isso. E enfim, aqui quase não dá para ver, aqui fica a Kefa Wiesenchenke. É uma tenda menor, mas na minha opinião muito, muito bonita. Porque lembra uma casinha das montanhas, então é tudo feito de madeira aqui. E aqui dizemos que é a tenda dos ricos e famosos. Aqui vão pessoas famosas da televisão, de filmes, cantores. Também no FC Bayern de Munique. Os jogadores também vão aqui um dia para celebrar aqui também. É um pouco mais difícil entrar de vez em quando, porque tem muitas áreas que são fechadas. Mas também vale a pena de entrar. E se vocês querem uma tenda, não quero dizer mais tranquila, mais diferente, recomendo de dar uma olhada aqui no Kefa. E ainda tem o espaço da Oide Wiesen. Agora não vou lá porque não tenho acesso, mas lá tem tendas mais tradicionais, mais calmas, com música mais tradicional também. E lá é ótimo para famílias, porque realmente as pessoas não sobem no banco, não é tão barulhente. Então, se vocês têm crianças pequenas, recomendo ir lá na Oide Wiesen. Vou escrever aqui embaixo. Então, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, que ajudou vocês um pouco. Vocês podem me contar se vocês vão na Autofest esse ano, ou se vocês já foram aqui, qual tenda vocês já conheceram, ou qual tenda vocês gostam mais. E também escrever a sua experiência aqui na Autofest embaixo, para ajudar outras pessoas. Então, muito obrigado por assistir. Boa Autofest, se cuidam e quem sabe a gente se vê aqui na Autofest esse ano. Tchau!